O debate público que teve como responsável o vereador Igor Diego, que também é presidente da Comissão de Cultura, foi sobre a lei Paulo Gustavo em Campinas. Então essa lei é para fomentar os projetos culturais, né? Você que é um agente de produtor de cultura da nossa cidade e de repente você não sabe como poder potencializar ou pagar o custeio para exercer um projeto. Então essa lei Paulo Gustavo veio para isso. E é importante ressaltar que dessa vez a secretária aqui, atendendo a um pedido nosso, né? Da Comissão de Cultura, vai ter também pessoas ajudando a montar o projeto. Porque muitas vezes a pessoa tem o dom de fazer a cultura, mas tem dificuldade na elaboração de projeto. Então vai ter pessoas que serão pagas com esse próprio dinheiro para ajudar essas pessoas. Então vale muito a pena e eu sempre digo, os vereadores aqui também, da Comissão de Cultura que eu estou presidindo, pode auxiliar, mostrar os caminhos para que essas pessoas consigam acessar esse recurso. A vereadora Paola Miguel comentou sobre a importância de se debater o tema. Para mim é uma grande honra estar aqui, né? Podendo participar desse debate público sobre a lei Paulo Gustavo, né? Quero aqui agradecer, parabenizar o vereador Igor Diego pela nossa condução aqui hoje. Quero saudar também algumas pessoas que eu vi aqui. Marcelo Rigon, que disse que estaria presente aqui. O Delfino também, que está aqui participando conosco. Então, só dizer que eu estou bem ansiosa para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso, né? E pensar as aplicações, inclusive, que passam pela área de jogos aqui no município de Campinas. O assunto, de fato, foi muito debatido no plenário da Câmara. A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, participou do debate com os parlamentares e com os produtores de cultura de Campinas. E eu queria aqui fazer uma reflexão com todos vocês, porque a gente tem, acabou de vivenciar uma situação que a gente tem que pensar sempre, quando a gente trabalha com recursos públicos, né? E esse é um recurso de um volume bastante representativo que vem do governo federal, transferido para estados e municípios, aumenta demais a nossa responsabilidade para a execução desse orçamento, desse recurso. Primeiro, porque ele é de vindo de uma luta dos fazedores de cultura, num momento, né? Fazendo um pouquinho o contexto, ele é uma lei que veio de uma luta dos fazedores de cultura para que tivessem acesso a recursos, para que pudessem se refazer durante a pandemia.